Eu amigo você anda errado com esse seu procedimento Leva a vida na boemia, a família no sofrimento Sua esposa já está se cansando de viver nesse triste tormento Da maneira que vem agindo, você vai acabar destruindo o seu feliz casamento Veja bem quando você foi pobre, sua esposa era mais bem tratada E agora que subiu na vida, por você ela foi desprezada O dinheiro, casa e comida, para ela não vale nada Ela diz que quer seu amor, você deve dar mais valor Na esposa idolatrada Você vai perdendo a saúde, acabando com seu dinheiro Toda moça quando se casa, ela quer um bom companheiro Se você gosta de liberdade, continua-se vivendo solteiro Veja bem que seus filhos crescem, e mais tarde não reconhece Você como um pai verdadeiro Eu não quero que chore amigo, eu só quero que preste atenção Não precisa baixar a cabeça, nem também olhar para o chão Se a tua mulher te deixar, ela está com toda razão Eu não quero ver seu castigo E não fique magoado comigo Por te dar essa triste lição Eu não quero ver seu castigo Eu não quero que nem estar gravando